Olá pessoal, Marcos Drummond aqui novamente com vocês, fazendo a nossa série 100%, chegamos a 99.08, e agora nós vamos fazer essa rota aqui. Aí temos Bucaresti, então me promete bastante essa viagem, uma viagem curta, tá bom, então fica comigo aí. Olá pessoal, eu sou Marcos, eu sou do Brasil, e essa é a nossa série para a ATS 100% map cover, então eu não estou usando nenhuma moda, eu já tenho mais de 99%, então está com mim, é um short trip, e eu tenho um outro game play, porque eu tenho um cara e um cara, ok, I hope you enjoy this video, prepare-se para virar a esquerda, let's get started, let's go. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o busante. O quê? É o busante. E com os binários Tchau. Dois empresários já me ligaram aqui já. Empresários? Empresários. Empresário do que? Nada? Música? É, de gerenciar sua carreira. Fala que eu aposentei. Aposentou? Não, fala que sem condição. Não tenho condição de viajar. Agora vamos almoçar? Vamos, come aí. Macarrãozinho. Come a empolgada. Pernil de coco. Pelhado e o peixe brilhado. Valeu a pena o peixe? Como é que tá aí o peixe? Tá bom, hein? Mas o peixe vale a pena de muita jeito. É cru. Ah, cru. Não estamos acostumados não. Fashimi? É, não estamos acostumados a comer não. O japonês. Tem muita gente que come só porque acha chique. chique, né? É, aí fica tirando onda que tá pedindo pra... Aí possa na internet... Ah, eu não vivo sem um japonês, não? Why? Tá frio meio frito, hein? Oi? Eu prefiro frito. É, eu gosto mais fritinho. Se for empanado então melhor ainda. É, o peixe. É, o peixe meu é empanado. 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 Ó, peixe eu acho que eu não comi empanado. Ah, não. Já, já comi já. Tão bobagem. Tão bobagem. Eu tenho uma filinha lá, né? Meus colegas lá. Ah, impedir japonês. Ah, isso é o que. Eu como cachorro quente, como pizza. Ah, eu gosto. Mussarela com alguma coisa. Hoje eu tô mais enjoado do que antes. Mas isso aí eu sempre fui enjoado. Comer essas coisas. Só tem mais esmagadinha de barco. O que? Esmagadinha de boteca. Parou, esmagadinha de boteca aqui mesmo. Fiquei em beira. Eu tive um chefe que a gente ia tomar umas. Pra mim era cômodo porque dava pra eu ir a pé. Era tranquilo. O mau bicho comia, rapaz. Aí nós pedimos almôndega, nem lembro mais assim, mas... É... Bolinho de bacalhau. É bom, hein? Nossa senhora. Não era um bom chefe, não. Mas ele era um cara legal. Eu não conseguia ver... Ruindade nele, não. Ele era aquele chefe que vinha e ele tinha um assunto natural ao conselho. O meu atual, ele... Sei lá... Força a barra... Com o que efeito? É... A gente tem chefe aí. O que? Foi o primeiro superior que eu tive que eu não consegui... acessar trocar ideia sentir a palavra não é gostar de mim porque eu devo ter tido já algum que não gostou mas não consegui não conseguia chegar nele tinha hora que você chegava nele tava falando com alguém ele nem olhava pra você você ficava parado em pé ali o cara nem aí e quando tava no telefone então nossa senhora não tinha importância nenhuma entrava no local de trabalho dava bom dia e ninguém respondia só os seguranças ninguém respondia não ninguém respondia colega querendo furar o outro colega tem uma agência que eu não fui que eu não tinha avisado com o povo sabe pra gente pegar uma loja e uma loja tinha umas agências que foi no balcão tinha as outras que tinha que levar uma loja lá no fundo sabe entrava pra dentro do balcão sabe ligava colocava lá no fundo ah é podia entrar é a morte você vai evitar você tem um tipo de pegar ali no balcão levar um dentro de fora tem fora desde o que eu presenciei o o maloteiro ele vinha até geralmente atrás dos caixas que fica operacional aí alguém lá um coordenador um GA vem e traz a loja é muito amizade eu vou fazer amizade para você tem uma ideia em frutar em geral continue à direita já cidade eu queria coletar uma loja de a tarde quem lá chegava eles já falaram pra mim que o esquema era esse você faz isso tinha uma tarde você trava lá no fundo onde ele ficava abria a gaveta atrás de uma espécie da minha cantava lá e ela crava uma loja e ia embora eles não tiravam foto não não uai pra quê claro é porque se sumisse de documento aí saberia qual malote e qual era o acre é é é o que faz às vezes na época não era assim tem gente que não sabe viver né não não chefe nós da empresa para construir não fazer isso não uma mão lava a outra os caras te ajudam uma hora você precisa de alguma coisa daquele lugar lá os caras te dão um tinha tanto avisado com o povo que ele decidiu pra mim fazer isso lá não não faz nada não eu sei de superior que eu tive que era traíra perdurava funcionário terceirizado pro chefe depois sacanagem coisa boa virem à esquerda virem à esquerda virem à esquerda virem 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 fazer churrasco sabe geralmente primeiro quando ficar dois outros sabe que eu faz não eu tenho essa vez fazer churrasco quem sabe leite que eu fiz lá dentro da agência mesmo sabe e eles começaram a fazer as coisas antes eu chamava mesmo antes eu tinha começava fazendo assim para trabalhar no telefone para churrasqueira sabe que coisa e eles tinham meu telefone eles ligaram eu estava lá na Bredo Rio em Cajoso tirando uma soneca e eu três horas da tarde eu moro deles só mais cedo hoje tem um churrasquinho para nós aqui quatro horas três e meia quatro horas já marchavam no churrasqueira não devem o churrasqueira prepare-se para virar à esquerda só que eu não era que eu não era que eu era chato não viu deu horário virava as costas embora vire à esquerda mandou mensagem para mim foi só os vigilantes perguntaram a minha que eu estava ah você está fazendo falta na rotatória pegue a primeira saída tirando a linha tirando a linha saiu agora eu tinha uma largueira com uma loja na mão e foi embora você tem que trazer aqui o que? não só aí ele ligou foi frio a linha chegou agora em uma loja para trás O que é que o Guilherme? É o mesmo tempo. Abre isso ontem, a gente tirou a dali porque a gente veio dar certo, viu, pai? Eu já falei na... O Guilherme que amanhã, na hora que eu voltei, ela ia acertar as contas com o Guilherme, sabe? É, ele ligou e falou, tá bom, amanhã eu acerto as contas. Outro dia o gerente fez o trabalho e não deixou nem mais negar a linha. O que é isso? Também deu as contas com o gerente mesmo. Pô, eu nem conheci direito, tava começando naquela linha. Aí começou atrasado de mais uma hora e falei pra ele assim, só que falei de boa, sabe, filho? 5 horas, tem horário, não é só vindo de vocês. Eu fico esperando vocês aqui, depois se eu atraso aqui, eu vou atrasar o Varnespa. Eu vou atrasar o São Dandé, vou atrasar o São Dandé, vou atrasar o Federal, vou atrasar o Itaú por causa do 6, né? Agora eu, sabe o que o cara falou pra mim, Omar? É nós que pagam teu salário, você é obrigado a esperar. Ele vem em frente. Nossa, velho! Aqui já fervi na hora. Falei, o 6? O 6 que pagam meu salário, filho? Já quero ter minha carteira de trabalho aqui, ó. O do carteira de trabalho tendo minha pochetezinha. Sempre usei pochete, sabe? Hoje eu já tinha uma. Sempre usei pochete. Já tenho minha carteira... Aqui onde eu sou registrado, ó. Registrado no Bradesco? Não, filho. Eu trabalho nesse emprego, ó. É eles que pagam meu salário. Só porque você tá dando bom de mão falando isso, agora você cata esse maloteu aí, ó. Vai levar lá em Rio Preto. Filho, eu gosto de fazer, velho. Cata esse malote, falei, vai levar lá em Rio Preto. Eu tava pular aqui na mão, já lacrando. E eu já tava atrasado. Falei, agora eu tô atrasado até tô no meio direito. A empresa falava pra mim. Deu horário quase. Como eu já tava atrasado já uns 10 minutos, tava no meio direito, ele já tava pular aqui na mão. Falei, cata esse malote. Eu saí, saí atrás. Falei, aqui, que esse malote eu não levo. Falei, se vira, velho. Pô, oxi, do inferno. Ele ligou lá na empresa. Aí eu acabei ele saindo de dano, né? Aí ele decidiu, por exemplo, aí eu cheguei lá de noite. O gerente já me chamou lá. Porque o cara tinha ligado lá, né? Ele levou aí no Rio Preto. Mas ele ligou lá na empresa. Aí eu expliquei pra ele. Falei, é, mas o cliente sempre tá certo. Ele disse, é cliente. Falei, mas vocês não falam pra nós que o horário tem que ir embora? Não sei o quê. É, mas o cliente sabe que tá certo. Aí eu falei, não, amanhã serve as contas com esse gerente. Aí ele trocou de linha, sabe? Uhum. Falei da linha. Fui pra outra linha. Aí nesse dia, outro dia que eu fui na outra linha, arrumei serviço na JAD. O cara da JAD e o Renato nem perguntou. Renato chegou e falou, ó, quer trabalhar com nós aqui? Trabalhava na JAD, Renato. Falei, se tiver vaca. Falei, não, mesmo que não tiver, você vai trabalhar com nós. Aí já combinei com ele na JAD. Já cheguei na noite, já falei, ó, aqui de manhã não sou mais, já, eu quero minhas contas. A partir de manhã não trabalha mais aqui não. Falei. Dá grit. É grit que eu trabalho. Lá do Curitiba. Não pode ir lá longe. A partir de manhã não sou mais com vocês não. Vou trabalhar com a minha carquinha. Já que o gerente tem razão em tudo. Então... Vamos lá. Hum. Só que o Renato tava oferecendo esse serviço pra mim de fazer mais um mês. Mais um mês, é. Eu já sabia que eu tava empregado. Se eu saia daqui hoje de manhã eu tava na JAD. Aí é que lá foi o estupim, né? Raça folgada. Quando eu comecei na JAD, eu tinha todos os dias dentro da empresa eu carregar com o caminho da JAD. Eu saia e o cara tinha que me aturar todos os dias lá caindo dentro do caminho. O salário tem que pagar o meu salário. Se eu brigasse pegar aqui ele é parte do meu salário. Aí o cara tem que trabalhar na hora e freguendo o nariz dele. Falei aqui ó. Vê se eu trabalho essa bote pra eles. Nem encontro ele tem essa putarinha. Não. Eles pagam a empresa. A empresa não pode demorar. Não tem que pagar ele. Não. Mas isso aí não pode falar não. Mas aquele cara aí ele já não gostava de mim nem ele é de Jalles. Ali em Votopuranga ele era gerente. Mas eu conheci ele em Jalles há um monte de tempo atrás já que ele não era gerente ainda em Jalles. Aí ele passou a gerente e foi por Votopuranga né. Lá em Jalles ele já não gostava de mim. Então era um caso de amor antigo. É. Era um amor já uns 4 anos pra trás. Não duvido não tem gente que é ruim mesmo. pra lá. Arbera realmente tem gente que ela está脱a até o tempo atrás. Lá em Jalles nos junta nos últimos dias. Ah, e conseguiu? Conseguiu, ainda conseguiu pôr compensação no avião Acho que ele perdeu porque deu um burocracia pra ele entrar na pista Eu não, como eu tinha o crachá, igual eu falei pra você, aquele dia que eu trabalhei no aeroporto Não tô trabalhando no aeroporto, como eu tinha o crachá pra entrar na pista Se eu chegava direto pra uma loja direto, tava com o avião, ninguém me parava, nem perguntava Segurando o aeroporto, na hora que viu, chegando o capã lá com o freco ligado Já abriu o portão, entraram lá na pista, só que eu vi onde tava ficacionado Ele não, velho, eles tentavam colocar assim, tava tentado Não tinha o crachá do aeroporto Qual aeroporto que era? Aeroporto São José do Rio Preto A compensação ia passar uma volta E eu era incumbido de levar no aeroporto pra uma loja Quando eu chegava na área da linha, todo mundo chegava e eu tinha que pegar as vozes lá no aeroporto Levar pra uma loja Que bom, hein? Eu tava lá, mas de manhã também eu ia pegar as vozes lá Só que de manhã eu devorava mais De manhã, o avião nunca tinha hora certa A vez chegava atrasado e eu chegava no aeroporto mais ou menos sete e meio De vez que o avião eu chegava oito, oito e meio Tava lá esperando na pista lá Naquela cochilada? É, cochilada mesmo Era um saco Tinha que, quando você chegava no aeroporto, tinha que sacar o Giroflex Tinha que colar o Giroflex em cima Sem Giroflex não entrava não, velho Tinha que ficar com o Giroflex ligado Colocava o Giroflex em cima da manhã Aquilo de colar e girar, sabe? Aham Ligava no acentador de cigarro, colocava em cima da manhã E entrava lá, aquele que tem Ah, e os aviões vão descer, eu subi que os aviões vão Batando, 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 batando Os aviões, os aviões, os aviões, os aviões Ó, todos os dias cedo eram umas sete e pouquinho As escolas já subia com um aluno lá também Tinha que chegou o avião da FAB, sabe? Da presidencial, sabe? Que era ali, risquinho verde e amarelo Com a Dilma, na época era a Dilma A Dilma veio... Cheio de segurança Ficava forte, velho Quando o aeroporto era cheio de segurança Nossa, fechava ali Tem que ter segurança pra todo lado Não chegava a ficar forte pra descarregar no... No avião? No avião, velho, que certo Vê a segurança Você vê a segurança que a empresa lá, a Brinks Afrontava ali no aeroporto, velho Eu tô barbudo, né? Aí, tô de óculos escuros Com a máscara preta Com a máscara preta Hã? Tá de máscara aí? Não... Não... Dirigindo na rua Ah, tá Aí tinha um... Segurança da... Da Brinks Com a escopetona Vire à direita Coisa... Coisa que eu acho necessária de fazer Vire à direita Aí eu passei assim Olhei pro cara, o cara ficou me olhando com a arma meio que envergada Aí eu falei... Iiii... Aí, aí... Prepara-se para virar à direita Hã? O que você falou ali? Foi da arma envergada Não, eu... Vire à direita Com a maior cara de bandido, né? Barba Máscara preta Óculos escuros Aí eu passei pelo carro deles Que tava na parada numa farmácia Aí eles tavam meio atravessados Aí eu passei pelo carro Tava ali uma rua que anda devagar mesmo Aí passei devagar por ele O cara ficou me encarando com a arma emvergada Você desencaria mesmo? Hã... Agora se passa um... É o que eu falo do preconceito Se passa um carro lá Um carinha... Um madim Limpim Não faz nada Doutor Odigir teve um caso de racismo no... Metrô de São Paulo Continue à esquerda Não sei se você for sabendo É tão ótimo Supostamente... E à esquerda Tô falando supostamente Porque não foi comprovado, né? Não tá... Julgado Uma... Uma negra, né? Freta Tava sentada na cadeira E atrás tinha uma... Uma branca, uma húngara É... É... Eu particularmente Eu acho É... Mas aí ela falou uma coisa Eu não tenho argumento pra contradizer o que ela disse Pra mim Falar do cabelo Não é racismo Pra mim, não Eu não falo de um cabelo Black Power Ah, é de negro Não, tem branco também uso Então eu não... Eu não associo Eu não associo o cabelo a cor não Eu, né? Mas tem gente que... Que faz essa associação, né? Mas só que essa mulher Ela falou uma coisa, né? Na entrevista Que... Branco não pode falar Mais nada Ela falou assim É... Eu tô cansado de passar por... Por problemas assim E só quem é... Branco... Branco nenhum Vai saber o que que é O que que o negro passa E... Ela acabou, né? Não tem nada pra falar Não... Não é pra defender a umbra Não é isso É pra, né? Que não... Pra dizer, talvez Que não tenha sido tão sério Quanto tenha parecido Só que a mulher O argumento dela Detonou Que branco nenhum Vai saber O que que é Ela falou pra um negro De passar pra lá Senão o cabelo dele É... Tira o cabelo de perto de mim Que pode passar doença Uma coisa desse jeito assim Acabou sim Mas igual eu te falei Eu acho que cabelo É... Não diminui nem melhora ninguém Senão... Só cabelo liso Que... Que trabalhava no Brasil Né? Ah, você gosta daqueles cabelos grandão? Não... Mas é estilo Eu não gosto Mas é... É... É da pessoa Os Black Powerzão Sabe aqueles... Tem uns... Tem uns que... Uns de grande... Caramba... Eu também não Mas aí que tá Eu não sou preto Como é que eu vou saber Se eu ia usar ou não? Agora... É... Mas é isso que eu tô te falando Isso não é cabelo de... 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 Branco de... Não é cabelo de branco ou de negro Não tem essa É... Justamente... Justamente esse argumento E onde que eu vou estacionar aqui? Que eu não tô achando É só pra baieira que dá pra ele lavar aqui lá, moço? Não, ele vai nadar Deve passar... Deve passar um pouquinho de vergonha, né? Porque até o cabelo molhar todo E eu falo por mim, né? Eu passaria vergonha Aí fica esse negócio de... É... Não vou citar nomes, né? Mas... Empoderamento, né? Aí... Fica empoderando... A mulher negra Cabelo... Pra cima... Que não sei o que... Aí esses dias um programa importante... Tinha uma negra... Que já usou trança... Já usou tudo quanto é penteado no programa... Alisou o cabelo... E aí? Aí eu falo, né? Tudo bem... O negro não admite... Que o branco fale do cabelo dele... Mas ele pode usar o cabelo do branco... É... É uns negócios que... Sabe o que que eu acho? É só pra chamar atenção... Ninguém tá preocupado com ninguém... Cada um tá querendo brigar... Não é nem por sua causa ou bandeira... Tá querendo brigar é pra se dar bem... Tirar uma... Tirar uma pra ele... Igual aquele... Aquele prefeito... Aquele vereador... De São Paulo... Que... Que falou que as ucranianas... São facinha... Que não sei o que... Que... Que vai voltar lá... Gente... Quantas vezes... Eu quero que... Que os homens neguem... Ele não foi em roça... E ele falou que na roça tinha menina bonita... Que era tudo facinha... Que era pobre... A... Caçaram o cara... Porque eu disse que o cara era chato... As mulheres ficaram em cima lá... Cara... Você acha que a mulher realmente tá preocupada com o que o cara pensa dela? A mulher mesmo? Não se foda... Não se foda... É... Cara... Eu... Assim... Eu... Falei com o meu médico no... No início do meu tratamento... Acho que foi na primeira renovação... Teve um dia que eu tava jogando... Eu fiquei feliz da vida... Feliz... Feliz... Aí... Sentimento de culpa batendo... Que eu não tava ajudando no meu serviço... Mas tava feliz aqui... Falei... Marcos... Você também tem direito de ser feliz, cara... Vai ser feliz, cara... Vai tentar ser feliz... Tem dia que você não vai se sentir feliz... Tem dia que você não vai... Tem dia que você vai... E assim... É muita... A gente só vê briga... 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 Ó... Quantidade de gente que tá sendo... Descoberta como escrava agora... Que isso, cara... Teve uma... Eu não sei nem quem entrevistou a senhora... Uma senhora negra... Eu não vi a entrevista... Eu vi só... Uma chamada... E depois eu vi a cena... Ela pegando na... Ou ela sendo pegada... Pelo braço, assim... Não... Ela pôs a mão na repórter... Primeira vez que eu ponho a mão num branco... Olha isso, cara... O que é isso, cara? Nossa senhora... Sociedade hipócrita nossa... Só olhar esses patrão aí... Que fazem essas coisas aí... Tá lá na igreja... Tá lá rezando... Falando... Falando mal dos outros... É... Cagando... No... No telhado dos outros... E o dele tá cheio de merda, né? É umas coisas que... Não vai... Bom, pessoal... Noventa e nove ponto vinte e dois... Do mapa... Concluído... Então... A gente... Agora... Vamos ter que... Caçar uns... Gato pingado aqui... Que tem pelo... Calate... Eu vi um aqui... Um cra... Um cra... Um cra... Um craiova... Eu não posso deixar aqui, ó... Euro Truck 2... 100% do mapa explorado... É... E aqui é mesmo... 100% mesmo... Do American Truck... A série já parou... Faz tempo já... Pelo jeito... Pelo jeito... Montana vem aí... Tem que explorar mais... Mas é tranquilo, né, cara? Mas com o canal... O que que ficou ruim pra mim? É que antigamente... Eu comprar... Eu... Atualizava o jogo... Jogava... E depois... Eu atualizava... Eu lançava... Eu... Colocava DLC... E aí... Eu consegui... Eu... Eu só tinha o mapa... Pra explorar... Eu já tinha isolado... Sabe? É... Depois eu acho aquele ponto lá... Beleza, povo? Então... Até daqui a dois dias, então... Se Deus quiser... Estamos gravando... Obviamente... Esse vídeo dá um 43... Tá bom? Fiquem bem... Muita saúde... Se o que eu falei aqui... Ofendeu alguém... Me desculpe... Se o que eu falei aqui... Insuflou alguém... Acalme-se... Ninguém sozinho muda o mundo... Já tentei mudar o mundo sozinho... Não adianta nada... O negócio é ter paciência... Né? Fazer o nosso... Faz o seu... Faz o seu... Dá exemplo... Lidere por exemplos... Mais fácil do que... Falar... Falar é muito fácil... Falar... Todo mundo fala... Quem disse o que... Até não sei quem fala... Quem que é? Como é que é o negócio? Você lembra disso? O que é? Não sei quem falou esses dias... Falar... Todo mundo fala... Quem fala... É isso... Tá vendo? É tão fácil falar... Que até o papagaio fala... Lógico que pra ele não é fácil... Beleza povo... Fique com Deus... Eu não sei que dia que vai passar esse vídeo... Se for meio de semana... Boa semana... Se for final de semana... Quase... Bom final de semana... Abraço... Fiquem bem... Se cuidem... Valeu... Inается... ами de alegria... O que é isso?